O que é o resultado de Beto Richa? Lembra um exemplo não muito próximo, mas poderia ser lembrado, que é o do Cristiano Machado, em Minas Gerais, que foi candidato do maior partido do Brasil na época, o PSD, e, portanto, era o mais viável até sair Getúlio Vargas à última hora e ele foi abandonado. Então, uma estratégia errada do partido acabou custando, até criou-se um adjetivo na política, que é a chamada cristianização, que é quando se abandona um candidato mesmo do seu partido para votar no outro. Vão cristianizar agora o Dutti. Eu não posso afirmar, mas não tenho dúvida que muita gente ligada ao PSDB votou no Fruiz. A militância, sim, mas eu acho que o Richa, inclusive o Richa, acabou de aparecer aí com o Dutti na votação. Então, eu acho que houve bem uma cristianização do Richa. Pode ter havido um abandono da militância. A militância, a partir de agora, é assim, até que ele segurou. Vamos conferir mais algumas cidades, temos números aí na tela, Pontal do Paraná, vamos mostrar os números, então, para conferir. Estamos lá com Edgar com 55, estamos com Marcos com 43 e Sandro com 1,2, eleito o Edgar, então, com esse resultado. Temos mais alguma cidade para conferir, vamos lá para a próxima, então, para Guaratuba, os números finais de Guaratuba. Quem é que foi eleito na cidade de Guaratuba, parece que por lá o Justus da Assembleia Legislativa ainda tem influência, porque está aí uma parente do Justus, que enfrentou escândalos, enfrentou escândalos na Assembleia Legislativa, mas a cunhada de Leivani Cordeiro Justus está com 84%. O Betinho com 15%, Ananias 0%, deve ter caído fora para ficar tão mal assim, do PMDB. Então, está aí a parente do Justus eleita. O prefeito na cidade de Guaratuba, que é a área de influência do deputado aí, que tem um histórico complicado na Assembleia, mas conseguiu se reeleger e aí as coisas são esquecidas rapidamente, como é estilo aqui no nosso estado. Temos agora a cidade de Antonina, vamos conferir lá quem é que está na frente. Eleito João Domero, 41%, Zé Paulo, 28%, Mônica, 22%, e Jefferson Fonseca com 9,8%. São os resultados, então, da cidade de Antonina. Mais alguma cidade para confirmar? Matinhos também no litoral, vamos ver na tela então. Reeleito prefeito Eduardo, vamos verificar os números ali. Eduardo Dalmoro com 65%, Sida com 32% e Elton com 1,8%. Desculpa, mas aqui está aparecendo teste oftalmológico. O número aparece ali, não consigo enxergar nada. Os números são microscópicos. A gente faz o que pode, né, nessa idade. Professor Daniel Medeiros. Esses resultados, eles demonstram um outro aspecto que depois, é lógico, com a consolidação vai ficar mais fácil de perceber, que é o crescimento do PSC e do PSD, ou aliás, o PSD é um dos partidos mais novos, se não o mais novo, né, do Kassab, e há praticamente o enterro do DEM, né. Creio que o DEM e só o São José dos Pinhais, se não me engano, que elegeu, no mais, e não aparece em nenhuma cidade expressiva do Estado. Agora, a grande incógnita é o seguinte, já tem muitos analistas aí prevendo que o PSDB vai para o mesmo caminho do DEM, né. Vai sofrer um desgaste muito grande por causa dessa postura de combater o Lula, ficar falando apenas do mensalão, do mensalão, mensalão. Isso não produz muito efeito político, né. Então, se o PSDB realmente não se reposicionar, do ponto de vista... Ele não se estabiliza, não tem o candidato forte para a presidência, que realmente polgue, aí começa o problema. É, e uma rejeição, você viu, o Serra foi para o segundo turno, mas com uma rejeição de 40%, né, quer dizer, não houve renovação. Por quê? Porque virou uma monomania essa questão do mensalão, e não se apresenta propostas de políticas públicas para o eleitorado. Aliás, em nível nacional, o que se percebe, nesse momento, é que o mensalão não teve o efeito devastador que se imaginava. Mas nem o caso de Irosso em Curitiba teve, então você imagina que as pessoas não acompanham o que acontece. Então, isso é interessante de se destacar, né. Pato Branco, 98% das urnas apuradas, Augustinho Zuck, 50,6%, 50,6%, e William Machado, 49%, é o resultado de Pato Branco também, aí, ó, quase empate, tem cidade pequena que às vezes chega a dar empate. Em estado como o nosso, às vezes dá quase empate, algumas vezes já tivemos, né. Essa foi uma delas aí, quase empate na cidade de Curitiba. Agora começa uma corrida selvagem, hein, três semanas. Tudo tem que ser reagrupado, a partir de hoje à noite, provavelmente já começam as conversas todas aí, Murilo Hidalgo, assim que acompanha essa rotina, esse pessoal todo começa a conversar, fazer os acordos, pensar o que deu errado na primeira, o que deu, principalmente o Fruite, né, que teve uma campanha aí desastrosa. É impressionante como contratam pessoas a peso de ouro, trazem, importam marqueteiros de outros estados, e depois fazem um papelão como esse. Mas, William, na verdade, a gente não pode dizer que foi uma campanha desastrosa, porque foi uma campanha que chegou no final, acabou dando certo. Porque o curioso da história foi, enquanto o candidato não aparecia na televisão, estava tudo bem. Na hora começou a campanha eleitoral, o candidato zaba, alguma coisa está errada nessa campanha. Agora, o que eu acho que vai valer mesmo, William, a partir de segunda-feira, vai ser a postura dos candidatos, agora vai valer muito as propostas. Como eu estou insistindo com vocês, eles vão sentar nessa bancada aqui agora, o debate é um contra um, não tem mais como fugir, como ter ajuda de outros, o debate fica chato, porque o quinto candidato sem chance alguma está no meio. Agora é confronto direto de ideias, eu acho que o candidato que apresentar as melhores propostas, que demonstrar isso à população, que o seu projeto é o melhor, é o que vai vencer. E, principalmente, o que passar pelas entrevistas. É, debate é interessante, porque quando você tem tantos candidatos, tem gente que parece que é o de paraquedas, né? Ele estava passando por ali, caiu e está debatendo, e você não sabe o que aquela pessoa está fazendo na mesa, porque não tem chance nenhuma, são as regras do jogo, mas o debate fica perdido, hein, professor Daniel? Agora é uma centralização. É, uma coisa que no primeiro turno levou a alianças até, assim, estranhas, o próprio caso do Ratinhos, pegar PC do B e PSC, PC do B e o Partido Social Cristão, né, quer dizer, juntos, agora no segundo turno, as razões dessas alianças, que era o tempo da TV, isso deixa de ter importância, porque agora é um tempo igual. Um outro aspecto que eu vou, né, esperar, acho que todos vamos esperar, é essa debandada da aliança do Dutti, que era uma aliança de 14 partidos, está todo mundo liberado agora, né? Quer dizer, a gente está pensando em Beto Rich, que é lógico, é uma peça importantíssima no jogo, mas essa quantidade enorme de pequenos partidos, como é que vai ser esse processo de reagrupamento, né? Então, são perspectivas que, creio que, como você bem disse, já nos próximos dias, porque o tempo é muito curto, elas vão ter que se decidir, né? O curioso da história é você ter uma eleição que, em 15 minutos, você tem 50% da apuração. Enquanto falta 0,12%, nós ficamos aqui esperando o anúncio, que coisa impressionante. Desde já, esse é um aspecto dessa eleição que vai ficar na história. Os 0,05 agora. Dá a impressão que voltaram a contar manualmente os votos, porque o resultado final, porque vai ser um foguetório aí, na hora que... E isso nós vamos perceber em toda a cidade. No momento que isso aqui se consolidar, esse pessoal todo começa a fazer barulho, porque eles sabem que vem essa influência do momento, do barulho, da comemoração. A campanha começa já agora. Vila, eu não sei se os colegas vão concordar, mas aqui é um efeito do futebol. Não sei se isso pode se repetir na política, que é quando um time de futebol vira em cima, no fim do jogo. Às vezes, quando empata no fim do jogo, é uma vitória. Não sei se o efeito psicológico dessa virada do fruit possa dar a ele uma pequena vantagem no segundo turno, do ponto de vista psicológico, pelo menos. É, mas isso é a mesma história do mocinho que está perdendo no filme. E aquela regra básica de Hollywood, o mocinho está perdendo. Chega no último momento, ele se salva. E aí, aquela euforia, parece que isso aí acaba ajudando no momento. Exatamente. E o fruit, a partir do momento em que ele se posicionou, vamos dizer assim, no espectro ideológico, ele adquiriu mais consistência. Então, faltava para o fruit ele ser mais assertivo, mais positivo. Assumir a aliança. Que ele não ficou um tempo sem alunos. Assumir e realmente marcar posição em relação ao legado dele anterior. Então, ele foi para o campo do PT, e tanto favoreceu ele, essa posição, que o Ratinho Júnior teve uma votação abaixo do esperado. Ele desceu também na... Então, mostra também que houve uma migração do Ratinho Júnior para o fruit. Então, eu acho que vai ser uma eleição dura, um ligeiro favoritismo aí para o fruit, dada a forma como foi feita a campanha. Mas o Ratinho Júnior, ele está com a campanha muito bem feita, né? E ele está com um grande trunfo aí, né? Que é captar bem essa rejeição que um segmento importante do eleitorado tem contra essa forma de fazer política tradicional, a partir dos conchavos de cúpula, né? Então, é preciso confiar na militância, confiar na boa vontade das pessoas. O Ratinho trouxe aí algumas coisas concretas, que o povo, muitas vezes, a massa, ela não entende conversa teórica. Ela entende se ela vai ganhar um uniforme, por exemplo, para o filho. Então, quando você coloca essas coisas sendo viáveis ou não, você acaba tendo uma adesão, uma compreensão das pessoas, além de um aspecto pouco falado até aqui. Infelizmente, a aparência do candidato pesa muito. Campanhas do Álvaro Dias, Carreira Vitoriosa, Enéas Faria, eram os buritões que ficavam bons na televisão, ficavam bem na televisão, ganhavam eleições. E o Ratinho Júnior, desta vez, acabou sendo essa pessoa que parece ser o mais jovem, a aparência, a popularidade. Essas coisas todas pegam um segmento que, muitas vezes, é decisivo, que é o segmento de menor informação que vota pela aparência. Mas, desse ponto de vista, mais tempo na TV pode ser um problema para ele. Porque anunciar novas ideias com três minutos e meio é tranquilo. Ter que explicá-las pode ser um problema. Eu concordo, eu concordo. E eu acho o seguinte, na medida em que o Flutte estava ambíguo, ele estava capitalizando muito esse descontentamento. Agora que o Flutte vai ter que se decidir mais, vai ter que se posicionar com mais clareza, aí pode ser que ele não... Aquela oposição que ele fazia à política tradicional se desgaste um pouco. Mas eu acho que são dois candidatos que são bastante densos, do ponto de vista programático, que apresentaram propostas. Não houve um ataque, um excesso de campanha negativa. Então, são dois candidatos de alto nível que estão capitalizando, vamos dizer assim, o sucesso das políticas sociais do governo Dilma, vamos dizer assim, da política de desenvolvimento econômico e, vamos dizer assim, a natureza um pouco deficiente da gestão municipal dos últimos dois anos. Transformou a cidade em uma buraqueira infinita. O que quase atrapalha, porque chega... Na verdade, atrapalhou já que ele perdeu, porque quando você chega num momento que está perto da eleição, houve um erro de programação de obras, em que você tem obra no momento que está acontecendo a eleição, as pessoas começam a ficar irritadas, porque a pessoa não pensa no longo prazo, ela pensa no buraco e na aplicação de hoje, na hora. E o papel do gestor não é ficar falando o tempo todo, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não tem dinheiro para aquilo outro. O papel do gestor é fazer alguma coisa com aquilo que ele tem. Então, ele tem que definir prioridades. Ele não soube definir prioridades, abriu um leque muito grande de obras e não conseguiu concluir quase nenhuma delas. Então, isso também indicou um déficit de gestão municipal. Murilo, tudo o que podia haver de errado já foi feito no primeiro turno. Pelo menos eles já têm um laboratório já que processou todas as possibilidades. E essa segunda etapa agora vai em cima de fatos. O que é que funciona, o que é que não funciona para o curitibano. Vai ser uma coisa assim, já testada anteriormente no primeiro turno. Agora, tem uma coisa que chama a atenção também, Ville, que vai ser curioso de como vai se dar nesse segundo turno, é que nesse primeiro turno, os três principais candidatos miraram no candidato Luciano Dutti. Eles não se atacaram muito pouco. O Ratinho e o Gustavo se atacaram muito pouco nessa campanha. Cada um falou muito pouco, criticou muito pouco a proposta de um do outro, certo? Que vai ser um fato novo para esse segundo turno. Quais são as críticas, as propostas do Ratinho Júnior que o Gustavo fará e quais as críticas vice-versa. Essa é uma coisa que nesse primeiro turno a gente não conseguiu ver que ela estava focada em cima do prefeito Luciano Dutti.